GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Chega aí, gatinha, vem no shot balançado. Remexe a cinturinha, vem curtir o swingado. Vem! Vem dançar porró comigo. Pra você dançar, dançar. Chega aí, gatinha, vem no shot balançado. Remexe a cinturinha, vem curtir o swingado. Chega aí, gatinha, vem no shot balançado. Remexe a cinturinha, vem curtir o swingado. Eita, festa boa, diversão quem mora aqui. O povo tá dançando, não tem mais espaço aqui. A casa tá lotada e o bicho vai pegar. Hoje não tem hora pra acabar, vai ser a noite inteira, eu quero ver tu farrear. Se liga na batida e vem curtir o forró do bom. Aumenta o volume, topo grave desse som. Gatinha, gatinha, curte só, sente aí o pancadão. Bota a mão na cinturinha, vai descendo até o chão. Uma colada de tequila, gelo, coca com limão. Doçada interagindo, eita que o frego tá bom. Gatinha, curte só, sente aí o pancadão. Bota a mão na cinturinha, vai descendo até o chão. Uma colada de tequila, gelo, coca com limão. Doçada interagindo, eita que o frego tá bom. A legisputina é ao vivo, pra você dançar e curtir. Chega aí, gatinha, vem no short balançado. Remexe a cinturinha, vem curtir o suingado. Chega aí, gatinha, vem no short balançado. Remexe a cinturinha, vem curtir o suingado. Eita, festa boa, diversão que mora aqui. O povo tá dançando, não tem mais espaço aqui. A casa tá lotada e o bicho vai pegar. E hoje não tem hora pra acabar. Mas se a noite inteira eu quero ver tu farrear. Se liga na batida e vem curtir o forró do bom. Aumenta o volume, topo grave desse som. Gatinha, curte só, sente aí o pancadão. Bota a mão na cinturinha, vai descendo até o chão. Uma colada de tequila, gelo, coca com limão. Moçada interagindo, eita que o frego tá bom. Gatinha, curte só, sente aí o pancadão. Bota a mão na cinturinha, vai descendo até o chão. Uma colada de tequila, gelo, coca com limão. Moçada interagindo, eita que o frego tá bom. Vem dançar forró, vem, vem dançar forró, vem, vem dançar forró. Alex Tondinelli, a estrela do forró. De Brasília para o Brasil. Vem dançar, vem dançar, vem dançar. Pra toda a galera curtir, dançar e se divertir. Chega, moçada, cola junto bem aqui. Essa é diferente, sei que você vai curtir. Fumaça tá subindo, tá cobrindo o paredão. E o solado da volta do povo risca no chão. Porra tá no sangue, isso não pode negar. Quero ver piseiro, todo mundo vai dançar. Na batida envolvente, que toca seu coração. Chega junto, dança e curte com o copo na mão. Essa é a galera da pisada, turma boa de farra. Tá tocando o meu sim pra dançar. Um tum tum dá pra sentir, que o esquema é bem aqui. Porró arrochado, o povo tá se divertindo. Tá dançando coladinho e o clima tá fluindo. Na cidade ou na roça, não importa o lugar. É de frevo que o povo gosta. Pra você que quer dançar. Turma e forró, turma e forró, turma e forró. Nas teclas do Alex Fontenelle. Caristão Iaga é o nome dele. Chama! Chega aí moçada, cola junto bem aqui. Essa é diferente, sei que você vai curtir. Fumaça tá subindo, tá cobrindo o paredão. E o solado da bota do povo riscando o chão. Porró tá no sangue, isso não pode negar. Quero ver piseiro, todo mundo vai dançar. Na batida envolvente, que toca seu coração. Chega junto, dança e curte com o copo na mão. Essa é a galera da pisada, turma boa de farra. Tá tocando o meu sim pra dançar. Um tum tum dá pra sentir, que o esquema é bem aqui. Porró arrochado, o povo tá se divertindo. Tá dançando coladinho e o clima tá fluindo. Na cidade ou na roça, não importa o lugar. É de frevo que o povo... Essa é a galera da pisada, turma boa de farra. Tá tocando o meu som pra dançar. Um tum tum dá pra sentir, que o esquema é bem aqui. Porró arrochado, o povo tá se divertindo. Tá dançando coladinho e o clima tá fluindo. Na cidade ou na roça, não importa o lugar. É de frevo que o povo gosta. Alex Fontenelle Volume 2 Pra você curtir Vem dançar, forró, vem. Você que tá parado, vem dançar também. Esse sumingado é muito doido. Aumente o som aí, que tá balançando o porro. Alex Fontenelle A estrela do forró. É hoje que eu chamo a galera pro piseiro Tá tudo liberado, paredão, velho, barreiro Rola num forrozão, chega junto, é isso aí No chamego desse shot, você vai se divertir Eu te convido pra dançar o meu forró Dançar agarradinho, eu vou arrochar o nó Eu te convido pra dançar bem gostosinho Dançando coladinho, você vai curtir Pega uma novinha, leva ela pro salão Joga o chaveco nela, quero ver se tu é bom Dançando agarradinho, mexendo a cinturinha Vai no compasso dela, que o piseiro é do bom Pega uma novinha, leva ela pro salão Joga o chaveco nela, quero ver se tu é bom Dançando agarradinho, mexendo a cinturinha Vai no compasso dela, que o piseiro é do bom Vem dançar forró, vem Você que tá parado, vem dançar também Esse sumingado é muito doido Aumenta o som aí, que tá balançando Vem dançar forró, vem Você que tá parado, vem dançar também Esse sumingado é muito doido Aumenta o som aí, que tá balançando É hoje que eu chamo a galera pro piseiro Tá tudo liberado, paredão velho barreiro Colado um forrózão, chega junto é isso aí No chamego desse short, você vai se divertir Eu te convido pra dançar o meu forró Dançar agarradinho, eu vou arrochar o nó Eu te convido pra dançar bem gostosinho Dançando coladinho, você vai curtir Pega uma novinha, leva ela pro salão Joga o chaveco nela, quero ver se tu é bom Dançando agarradinho, mexendo a cinturinha Vai no compasso dela, que o piseiro é do bom Pega uma novinha, leva ela pro salão Joga o chaveco nela, quero ver se tu é bom Dançando agarradinho, mexendo a cinturinha Vai no compasso dela, que o piseiro é do bom Vem dançar forró, vem Você que tá parado, vem dançar também Esse sumingado é muito doido Aumenta o som aí, que tá balançando Vem dançar forró, vem Você que tá parado, vem dançar também Esse sumingado é muito doido Aumenta o som aí, que tá balançando Vem dançar forró, vem Você que tá parado, vem dançar também Esse sumingado é muito doido Aumenta o som aí, que tá balançando Chega pra cá e vem dançar comigo Gol, um novo som pra tocar nos paredões, volume 2, se bora de forró. Alex Continelli, a estrela do 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 forró. Vai, vai, vai procura alguém que te faça também feliz e me esqueça Mais uma canção do Alex Continelli para todos os corações apaixonados E vem se apaixonar Hoje me deparei com um romance antigo Alguém que um dia mexeu tanto comigo Perdi o meu WhatsApp, me disse não namora E hoje eu tô bem, acho que ela me deu bó Olho pro passado, lembro como hoje você nem olhava pra mim E o tempo passou, hoje tudo mudou Olha que engraçado, hoje você corre atrás de mim Eu lembro como hoje lá no pátio da escola Você com suas amiguinhas nunca me deu bola E agora vem com esse papo pra cima de mim Dizendo o que me quer, disse que agora eu posso ser feliz Eu digo pra você tudo que eu senti era verdade Você pra mim era a garota mais bonita da cidade E agora pra você não tem mais vez Lembra de tudo que um dia você me fez Não quero pra você tudo que um dia você fez pra mim Desejo boa sorte e você seja feliz Que você seja feliz Vai, 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 procura alguém Que te faça tão bem Feliz e me esqueça Vai, 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 procura alguém Que te faça tão bem Feliz e me esqueça Alex Tontinelli A estrela do forró Chega pra cá E vem dançar forró comigo Volume 2 E vem dançar E vem dançar Essa daqui vai pra toda galera que gosta de tomar aquela velha pinga Aquela velha e boa baguaça Essa que eu tô mandando é pra tu mandar cachaça Vira tarde, noite, dia, copa, copa e nunca para Se engata a primeira bebe mais do que obala Mas é fim de semana que se inicia a farra Escuta esse barulho É o copo enchendo O sol tá no doze O povo tá moendo Não tem discussão Trabalho é pra beber É saca que me aguarde que o negócio vai ferver Olha meu amigo Essa situação não adianta negar Gosta de virar letrão Se acaba no forró que é pra descontrair Aproveita a batida pra você se divertir Querem beber mas é sem dó Curte a farra, dança forró Cê tem uma coisa que não vai faltar É pinga da boa e mulher pra beijar Querem beber mas é sem dó Curte a farra, dança forró Cê tem uma coisa que não vai faltar É pinga da boa e mulher pra beijar E pra você que quer dançar Turma e forró Turma e forró Vem, vem, vem Vem, vem, vem Alex Fontenel é o vivo Chega pra cá Essa que eu tô mandando é pra turma da cachaça Vira tarde, noite, dia, copa, copa e nunca para Cê engata a primeira, bebe mais do que obala Mas é fim de semana que se inicia a farra Escuta esse barulho É o copo enchendo O som tá num dozo O povo tá moendo Não tem discussão Trabalho é pra beber É saca que me aguarde que o negócio vai ferver Olha meu amigo Essa situação não adianta negar Gosta de virar letrão Se acaba no forró que é pra descontrair Aproveita a batida pra você se divertir Querem beber mas é sem dó Curte a farra, dança forró Se tem uma coisa que não vai faltar É pingada boa e mulher pra beijar Querem beber mas é sem dó Curte a farra, dança forró Se tem uma coisa que não vai faltar É pingada boa e mulher pra beijar Querem beber, mas é sem dó Curtir a parra, dança forró Se tem uma coisa que não vai faltar É pingada boa e mulher pra beijar Alô galera, se bora de forró dançar comigo Se liga no meu som É pra você dançar, é pra você curtir Tudo em forró, tudo em forró Ao vivo Alex Continelli, a estrela do forró E vem, vem se apaixonar Uou, uou, uou Uou, uou, uou Mais uma vez, falando de amor Sei que é triste essa situação Pra você não fez diferença Não é de agora que eu percebi Que o nosso amor perdeu o excesso Juro tentei consertar Mas você não quis ajudar E olha só no que virou Acabamos de enterrar o nosso amor Ela simples me diz O que passou é passado Cada um pro seu lado Diz está bem assim E o que eu mais fiz Foi ficar ao seu lado Tudo que eu fiz deu errado Hoje procuro ser feliz Então tome o troco Não deu valor Não deu valor Não deu valor No amor que eu sentia por ti Hoje eu tenho Um alguém melhor E você é a procura de mim Então tome o troco Não deu valor Não deu valor No amor que eu sentia por ti Hoje eu tenho Hoje eu tenho Um alguém melhor E você é a procura de mim Pra você se apaixonar Vem pra cá curtir Com Alex Fontenelle Sei que é triste essa situação Pra você não fez diferença Não é de agora que eu percebi Que o nosso amor perdeu o excesso Juro tentei consertar Juro tentei consertar Mas você não quis ajudar E olha só no que virou Acabamos de enterrar o nosso amor Ela simples me diz O que passou é passado Cada um pro seu lado Diz está bem assim E o que eu mais fiz Foi ficar ao seu lado Tudo que eu fiz deu errado Hoje procuro ser feliz Então tome o troco Não deu valor No amor que eu sentia por ti Hoje eu tenho Vem se apaixonar Volume 2 Direto ao seu coração Alex Fontenelle Alex Fontenelle A estrela do forró Chega mais Chega mais Se é piseiro que cê quer ser um menino Tome forró Tome forró O novo som Que vai tocar Se liga aí meu chaco O som que eu canto agora Apresento meu piseiro Muita gente acha da hora É igualzinho ao shot de muita gente Cada um tem o seu jeito de cantar Que é diferente Se liga aí meu chaco O som que eu canto agora Apresento meu piseiro Muita gente acha da hora É igualzinho ao shot de muita gente Cada um tem o seu jeito de cantar Que é diferente Olha meu shot Tocar no bar inteiro Daqui a pouco Chega junto no país inteiro Eu vou levando na humildade Sem derrubar ninguém Só quero oportunidade Olha meu shot Tocar no bar inteiro Daqui a pouco Chega junto no país inteiro Eu vou levando na humildade Sem derrubar ninguém Só quero oportunidade Dança, dança Dança, dança O meu shot E tu balança Quero ver como é que é Tu fazer essa gatinha Dança na ponta do pé Dança, dança Dança, dança O meu shot E tu balança Quero ver como é que é Tu fazer essa gatinha Dança na ponta do pé Vê com Alex Fontenelle É pra dançar É pra curtir Se apaixonar Se divertir Chega pra cá E vem dançar E vem dançar Se liga aí meu chavo O som que eu canto agora Apresento meu piseiro Muita gente acha da hora É igualzinho a um shot De muita gente Cada um tem o seu jeito De cantar Que é diferente Se liga aí meu chavo O som que eu canto agora Apresento meu piseiro Muita gente acha da hora É igualzinho a um shot De muita gente Cada um tem o seu jeito De cantar Que é diferente Olha meu shot Tocar no bar inteiro Daqui a pouco Chega junto No país inteiro Eu vou levando Na humildade Sem derrubar ninguém Só quero oportunidade Olha meu shot Tocar no bar inteiro Daqui a pouco Chega junto No país inteiro Eu vou levando Na humildade Sem derrubar ninguém Só quero oportunidade Dança, dança Dança, dança O meu shot E tu balança Quero ver como é que é Tu fazer essa gatinha Dança na ponta do pé Dança, dança Dança, dança O meu shot E tu balança Quero ver como é que é Fazendo essa gatinha Dança na ponta do pé Vem com Alex Fontenelle A estrela do forró Um novo som Que vai tocar Chega mais, chega mais, chega mais Alex Fontenelle A estrela do forró Vem se apaixonar Pra você se apaixonar Faz algum tempo que eu te espero E nada de você aparecer Tenho medo, amor De te perder Mandei mensagem no Instagram Facebook, amor, Whatsapp Me responde ao menos a mensagem Dizer que está bem Se tem outro alguém Se tem outro alguém Me diga a verdade Sobre o nosso amor Se tudo acabou Eu sou que eu choro de saudade Você faz Tanta falta, amor Não sei por que me deixou Não dá mais Viver sozinho sem ter Notícia de você, meu amor Direto ao seu coração Falando de amor Mais algum tempo que eu te espero E nada de você aparecer Tenho medo, amor, de te perder Mandei mensagem no Instagram Facebook, amor, Whatsapp Me responde ao menos a mensagem Dizer que está bem Se tem outro alguém Me diga a verdade Sobre o nosso amor Se tudo acabou Se tudo acabou Eu sou que eu choro De saudade Você faz Tanta falta, amor Não sei por que me deixou Não dá mais Viver sozinho sem ter Notícia de você, meu amor Notícia de você, meu amor Alex Tontinelli A estrela do forró Puxa o forró Olha o seu foneiro Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Todo forró começa bem arrochado Eu a neguinha dançando Arrasta pé No bole, bole, no gingado Dá sulfona O povo todo vai dançando Até dá calo no pé Nesse piseiro eu vou dançando sem parar O negócio tá febendo Eu tô começando a suar Eu arrochando e ela agora quer parar Eu digo, espere mais um pouco Vamos continuar dançar No forró Você sabe é desmantê-lo Hoje a noite é zoeira Vou fazer você dançar No forró A neguinha tu perde a linha Você vai suar todinha Hoje vamos farrear No forró Você sabe é desmantê-lo Hoje a noite é zoeira Vou fazer você dançar No forró A neguinha tu perde a linha Você vai suar todinha Hoje vamos farrear Não para não, neguinha Não para não, neguinha Não para não Que eu vou fazer você pirar Não para não, neguinha Não para não, neguinha Não para não Deixa o dia clarear Não para não, neguinha Não para não, neguinha Não para não Que eu vou fazer você pirar Não para não, neguinha Não para não, neguinha Não para não Deixa o dia clarear Eita forrozão Puxa o fôlego, cara, estonhado Alô, seu divino Sim É dois pra lá É dois pra cá e vem dançar forró comigo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Todo forró começa bem arrochado É uma neguinha dançando, arrasta pé Num bole, bole, num gingado Dá sufo no povo todo, vai dançando Até dá calo no pé Nesse piseiro eu vou dançando sem parar O negócio tá febendo, tô começando a suar Eu arrochando e ela agora quer parar Eu digo, espere mais um pouco, vamos continuar dançar Num forró, você sabe, é desmantelo Hoje a noite é zoeira, vou fazer você dançar Num forró, neguinha, tu perde a linha Você vai suar todinha, hoje vamos farrear Num forró, você sabe, é desmantelo Hoje a noite é zoeira, vou fazer você dançar Num forró, neguinha, tu perde a linha Você vai suar todinha, hoje vamos farrear Não para não, neguinha, não para não Neguinha, não para não, que eu vou fazer você pirar Não para não, neguinha, não para não Neguinha, não para não, deixa o dia clarear Não para não, neguinha, não para não, neguinha Não para não, que eu vou fazer você pirar Não para não, neguinha, não para não, neguinha Não para não, deixa o dia clarear Alex Fontenelle Chega pra cá, se junta aqui, vem se divertir Alex Fontenelle Não para não, neguinha, não para não, neguinha, não para não, neguinha Ser mais um objeto descartável que satisfaz as vontades E quando você for embora vai levar a saudade Vai ver que tudo que eu sentia por você era verdade Você não deu valor, não fez por merecer Vai sentir só saudade Se diga na ideia que eu tenho pra dizer O mundo nunca gira só em torno de você Olha a lei do retorno, ela somente tarda Adeus, adeus, bye bye Alex Fontenelle, a estrela do forró E vem se apaixonar, Alex Fontenelle Tocando dentro do seu coração Não dá mais pra viver desse jeito não Vou arrancar você do meu coração Não dá mais pra viver com você Sei que dá pra entender O que é que eu desenho Você não vai mais me ver nunca mais Tô fora de tudo, nós dois não tem mais Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Não quero ser mais Um objeto descartável que satisfaz as vontades Você não vai mais Me ver nunca mais Tô fora de tudo, nós dois não tem mais Pra mim tanto faz Não quero ser mais Um objeto descartável que satisfaz as vontades E quando você for embora vai levar a saudade Vai ver que tudo que eu sentia por você era verdade Você não deu valor, não fez por merecer Vai sentir só saudade Se diga na ideia que eu tenho pra dizer O mundo nunca gira só em torno de você Olha a lei do retorno, ela somente tarda Adeus, adeus, bye bye Se liga aí moçada, respeita aqui meu batidão O suco tá tocando, arrastando a multidão São bons pra balançar, o friseiro é aqui Dança, dança, curte o sorte aí Alex Continelli, a estrela do forró Pra moçada dançar, forró Chega mais, chega mais Alô, você que quer dançar, me curte, meu sumingão Eita, que forró, massa, que lapada, meu irmão Se liga no PA, o grado tá batendo O som do paredão, o cornetão que tá moendo Outro mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir-te um pouco Se liga aí moçada, respeita aqui meu batidão O suco tá tocando, arrastando a multidão São bons pra balançar, o friseiro é aqui Dança, dança, curte o sorte aí Tem esse novo som que vai tocar É o novo som de Brasília A galera dança não tem jeito Chanta no piseiro e vem Eita, parceiro, chega pra cá Conheça meu forró, tu vai se impressionar Levada diferente, tá boa pra curtir Vem dançar, forró, botar pra sacudir Carasco, traz cachaça pra todo mundo aí Eita, porra Aí, é pra enxergar, hein Alô, você que quer dançar Vem curtir meu suigão Eita, que forró, massa, que lapada Meu irmão, se liga no PA O grado tá batendo O som do paredão, o cornetão que tá moendo Alô, você que quer dançar Vem curtir meu suigão Eita, que forró, massa, que lapada Meu irmão, se liga no PA O grado tá batendo O som do paredão, o cornetão que tá moendo Se liga aí, moçada Respeita aqui meu batidão O som que tá tocando, arrastando a multidão Som bom pra balançar O piseiro é aqui Dança, dança, curte o shot Aí, se liga aí, moçada Respeita aqui meu batidão O som que tá tocando, arrastando a multidão Som bom pra balançar O piseiro é aqui Dança, dança, curte o shot Aí Quem é o cantor? Alex Continelli A estrela do forró Alex Continelli A estrela do forró Olha o swing Olha o swing Top forró Top forró Vem os mimimi de plantão Dizendo tá incomodado E eu vou responder Eu bebo minha cachaça 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 eu bebo mesmo Ninguém paga minhas contas E daí se eu tô bebendo Eu bebo minha cachaça Cachaça eu bebo mesmo Ninguém paga minhas contas E daí se eu tô bebendo E vem dança Forró Forró Ao sul do Alex Continelli Se eu tô bebendo Se eu tô bebendo Daqui a pouco Cachaça Cachaça eu bebo minha cachaça Cachaça eu bebo mesmo Ninguém paga minhas contas E daí se eu tô bebendo Alex Continelli A estrela do forró Mais uma vez Aqui falando de amor Te entreguei minha vida Meu mundo E mais uma vez vacinou Revelei segredos da vida Eu perdi no seu jogo amor Você Deixou outros planos pra gente Disse que era pra sempre E que iríamos viver em paz Você Hoje está diferente Acabou o sonho presente Desde o meu amor morrer E quando já for tarde Vai se arrepender Vai pedir pra voltar Só que eu Só que eu Vou dizer Não Tenho todos os motivos Pra não te querer Só não me peçam Mas vou dizer Vou dizer Vou dizer Vou dizer Eu perdi no meu mundo E mais uma vez Vacilou Vacilou Oh Revelei segredos da vida Eu perdi no seu jogo amor Você Você Deixou os planos pra gente Disse que era pra gente Disse que era pra sempre E queríamos viver em paz Você Você Hoje está diferente Acabou o sonho presente Fez o meu amor morrer E quando já for tarde Vai se arrepender Vai pedir pra voltar Só que eu Só que eu Vou dizer Não Tenho todos os motivos Pra não te querer Só não me peçam Mas vou dizer Mas vou dizer Vou dizer Vou dizer Vou dizer Que não E quando já for tarde Vai se arrepender Vai pedir pra voltar Só que eu Só que eu Vou dizer Que não Tenho todos os motivos Pra não te querer Só não me peçam Mas vou dizer Vou dizer Vou dizer Que não Direto ao seu coração Pra se apaixonar Direto ao seu coração Pra se apaixonar Alex Tondinelli A estrela do forró Alô galera Chega pra cá E vem dançar E vem dançar Forró comigo Quem sabe dança E quem não sabe E quem não sabe Só balança Simbora Vem, vem, vem Vem, vem, vem Esse é o som Que tá tocando Animando a praça Eita piseiro Desmanteu Começou a festa Esse é o som Que tá tocando Animando a praça Eita piseiro Desmanteu Começou a festa Alô DJ Alô DJ Alô DJ Não liga pra vizinha Está longe o povo Quer curtir Música boa A pancada é uma só Pega pra você E vem atrás E morr пум Alô DJ Não liga pra vizinha Está longe o povo Quer curtir Pingada boa Com limão pra esquentar Esse é o meu pique Quero ver tu aguentar É dois pra lá É dois pra cá Vem cá Vish é mega Eita que porra Massa DJ Volta pra quebrar É dois pra lá É dois pra cá Vem cá Vish é mega Esse é meu piseiro, porra, não pode parar É dois pra lá, é dois pra cá, vem cá, vem chamegar E tá que porra, massa, DJ, bota pra quebrar É dois pra lá, é dois pra cá, vem cá, vem chamegar Esse é meu piseiro, porra, não pode parar É pra você dançar, é pra você curtir Nas teclas, cara, estou e a, joga pra se viver Esse é o som que tá tocando, animando a praça Ei, tapizeiro, desmantelo, começou a festa Esse é o som que tá tocando, animando a praça Ei, tapizeiro, desmantelo, começou a festa Pingada boa, tem limão pra esquentar Esse é o meu pique, quero ver tu aguentar É dois pra lá, é dois pra cá, vem cá, vem chamegar E tá que porra, massa, DJ, bota pra quebrar É dois pra lá, é dois pra cá, vem cá, vem chamegar Esse é meu piseiro, porra, não pode parar É dois pra lá, é dois pra cá, vem cá, vem chamegar E tá que porra, massa, DJ, bota pra quebrar É dois pra lá, é dois pra cá, vem cá, vem chamegar Esse é meu piseiro, porra, não pode parar E Tomy Schott, Alex Fontenelle, a estrela do forró Volume 2 Alex Fontenelle, a estrela do forró Sucesso! Mais uma pra você dançar e curtir Se bora de forró As novinhas de hoje em dia estão na situação Se ouvir o som torando, quer jogar um rabetão Não importa o estilo, o que vale é o batidão O pé abatendo forte e o bumbum indo no chão Na sequência do forró, desce arrochando o nó Ir e mexe gostosinho, só naquele talentinho O copo que tá na mão, cachaça não vai faltar Elas bebem, ficam doidas e começam a rebolar Solta o pancadão, DJ é pra fazer poeira Na frente do paredão, vai ser porró a noite inteira As novinhas se preparam, logo tão interagindo A cintura mexe, mexe, olha só que bonitinho Desce, desce, vai novinha Desce, desce, vai novinha Na sequência do forró, você vai perder a linha Desce, desce, vai novinha Desce, desce, vai novinha Na sequência da batida, você vai perder a linha Um grande abraço ao nosso amigo DJ Kefley O DJ das comitivas Alô galera forrozeira As novinhas de hoje em dia estão na situação Se ouvir o som torando, quer jogar o rabetão Não importa o estilo, o que vale é o batidão O pé abatendo forte e o bumbum indo no chão Na sequência do forró, desce arrochando o nó Vira e mexe gostosinho, só naquele talentinho O copo que tá na mão, cachaça não vai faltar Elas bebem, ficam doida e começam a rebolar Solta o pancadão, DJ é pra fazer poeira Na frente do paredão, vai ser forró a noite inteira As novinhas se preparam, logo tão interagindo A cintura mexe, mexe, olha só que bonitinho Desce, desce, vai novinha Desce, desce, vai novinha Na sequência do forró, você vai perder a linha Desce, desce, vai novinha Desce, desce, vai novinha Na sequência da batida, você vai perder a linha Alex Fondinelli, a estrela do forró O chapéu tá na cabeça, a fivela tá na cintura Camionete preparada, hoje ninguém me segura Colar nas comitivas e subir o paredão As novinhas perde a linha com o playboy do sertão Não tô me gabando mais, os queimam eu sei de cor Secar o litro, arrochando no forró Briseiro massa, isso não pode faltar Os meus planos pra hoje é curtir e farrear Chego devagar, um jeitinho brasileiro Hoje eu tô com fé, e vai ser desmantê-lo Tô uma pingada boa com os parceiros pra valer Na fita do vaqueiro que rola os paranauê O frevo é quente, tá diferente E a batida bem envolvente Tá do jeitinho que o povo gosta Poeira levantando com o solado da bota O frevo é quente, tá diferente E a batida bem envolvente Tá do jeitinho que o povo gosta Poeira levantando com o solado da bota Manda um grande abraço a todas as comitivas do meu Brasil Alô, Goiás! Alô, Tocantins! Alô, galera de Bato Grosso! Sim, alô! O chapéu tá na cabeça, a fivela tá na cintura Caminhonete preparada, longe ninguém me segura Rola nas comitivas, subir o paredão As novinha perde a linha com o playboy do sertão Não tô me gabando mais, os queima eu sei de cor Secar o litro, arrochando no forró Piseiro massa, isso não pode faltar Os meus planos pra hoje é curtir e farrear Chego devagar no jeitinho brasileiro Hoje eu tô com fé que vai ser desmantelo Toma pingada boa com os parceiros pra valer Na fita do vaqueiro que rola os paranauê O frevo é quente, tá diferente E a batida bem envolvente Tá do jeitinho que o povo gosta Poeira levantando com o solado da bota O frevo é quente, tá diferente E a batida bem envolvente Tá do jeitinho que o povo gosta Poeira levantando com o solado da bota O frevo é quente, tá diferente E a batida bem envolvente Tá do jeitinho que o povo gosta Poeira levantando com o solado da bota Alex Martinelli, a estrela do forró Joga pra cima e vem Tome forró, tome forró O novo som que vai tocar Esse é o som que tá mandando, contagiando a galera Toca na periferia, toca, toca na favela Eita chamego bom, o som é bom demais Todo mundo se jogando no piseiro do papai Se você quer então tome, tome forrózão O povo fica doido quando toca o nosso som Se você quer então tome, tome forrózão O povo fica doido quando toca o nosso som Tá todo mundo doido, tá louco de cachaça e eu no meio desse povo Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Festa boa, batejado e piseiro rolando o som Esse é o meu piseiro que vai tocar no paredão Vai tocar no paredão Chama na pressão Manda um grande abraço, meu parceiro João Paulo Zé Show Alô Everton, alô Lima Galera de Recife, galera do Rio Grande do Sul Simbora Esse é o som que tá mandando, contagiando a galera Toca na periferia, toca, toca na favela Eita chamego bom, o som é bom demais Todo mundo se jogando no piseiro do papai Se você quer então tome, tome forrózão O povo fica doido quando toca o nosso som Se você quer então tome, tome forrózão O povo fica doido quando toca o nosso som Mas só não pode esquecer De beber cachaça até amanhecer Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Tá louco de cachaça e eu no meio desse povo Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Festa boa, é vaquejada e piseiro rolando solto Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Tá louco de cachaça e eu no meio desse povo Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Festa boa, é vaquejada e piseiro rolando solto Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Tá louco de cachaça e eu no meio desse povo Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Festa boa, é vaquejada e piseiro rolando solto Alô galera Esse é meu som, Alex Continelli É pra tocar num paredão, pra tocar num paredão Chama na pressão Alex Continelli, a estrela do futebol Vem mais uma vez, se apaixona Alex Continelli, tocando em seu coração Tocando em seu coração Lembra tudo que me disse há dois anos atrás Não tinha um pingo de verdade, acreditei até demais Hoje colho o preço, vai viver sem medo Dou graças a Deus que eu tô na vida de solteiro Hoje eu tô de boa, tô sorrindo à toa Sem preocupação de prestar conta com ninguém Junto com você não vivo mais Adeus, bye bye Você eu não quero mais Boa sorte vai em paz Deixa de insistir, nós dois não tem mais Bye bye Acreditei em você Fui sincero em você Me enganou e hoje tem o que merece Meu desprezo Tenho o meu desprezo Tenho o meu desprezo Tenho o meu desprezo Tenho o meu desprezo Lembra tudo que me disse há dois anos atrás Não tinha um pingo de verdade, acreditei até demais Hoje colho o preço, vai viver sem medo Dou graças a Deus que eu tô na vida de solteiro Hoje eu tô de boa, tô sorrindo à toa Sem preocupação de prestar conta com ninguém Junto com você não vivo mais Adeus, bye bye Você eu não quero mais Boa sorte vai em paz Deixa de insistir, nós dois não tem mais Bye bye Acreditei em você Fui sincero em você Me enganou e hoje tem o que merece Bye bye Você eu não quero mais Boa sorte vai em paz Deixa de insistir, nós dois não tem mais Vai vai Acreditei em você Fui sincero em você Me enganou e hoje tem o que merece Meu desprezo Pra você se apaixonar Alex Fontenelle Aquele que toca no seu coração Alex Fontenelle A estrela do forró Na sonfona apaixonada do Alex Fontenelle Ravinei, sanfoneiro o nome dele Chama meu garoto Se vou Quero dizer de uma vez por todas Não quero mais saber do seu jeito de amar Não se brincar com o sentimento de ninguém Hoje vou dar um basta nessa história de uma vez Vai ter que decidir Ele ou eu Então decida e vai ficar com ele ou eu Desse jeito não dá Não quero compartilhar Não quero compartilhar o seu amor com mais ninguém Prefiro perdê-la do que aceitar Aceitar o amor a três e o teu jeito de amar Então decida e vai ficar com ele ou eu Então decida e vai ficar com ele ou eu Desse jeito não dá Não quero compartilhar o seu amor com mais ninguém Prefiro perdê-la do que aceitar Aceitar o amor a três e o teu jeito de amar Vem se apaixonar Vem se apaixonar Alex Fontenelle Falando de amor Quero dizer de uma vez por todas Não quero mais saber do seu jeito de amar Não se brincar com o sentimento de ninguém Hoje vou dar um basta nessa história de uma vez Vai ter que decidir Ele ou eu Então decida e vai ficar com ele ou eu Desse jeito não dá Não quero compartilhar o seu amor com mais ninguém Prefiro perdê-la do que aceitar Prefiro perdê-la do que aceitar Aceitar o amor a três e o teu jeito de amar Uou Então decida e vai ficar com ele ou eu Então decida e vai ficar com ele ou eu Desse jeito não dá Não quero compartilhar o seu amor com mais ninguém Prefiro perdê-la do que aceitar Aceitar o amor a três e o teu jeito de amar Uou 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 Menina do interior, a gente fez amor Meu coração logo se apaixonou Menina do interior, você me encantou Cena de filme, nós vivenciou Chama no piseiro, chama no piseiro Alex Fontenelle, a estrela do forró Aô, saudade menina do interior Direto ao seu coração Foi uma viagem pro interior Eu conheci meu verdadeiro amor Olhos castanhos, mel, de olhar encantador De imediato o coração parou Logo eu senti que aquilo tudo era diferente Já imaginava uma história de amor Deu jeito puro, lindo, de uma menina decente Te guardarei pra sempre na minha mente Menina do interior, a gente fez amor Meu coração logo se apaixonou Menina do interior, a gente fez amor Meu beijo quente me arrepiou Menina do interior, a gente fez amor No meu pensamento a cena ficou Menina do interior, você me encantou Cena de filme, nós vivenciou Vem curtir, vem curtir meu piseiro Alex Fontenelle falando de amor De amor Foi uma viagem pro interior Eu conheci o verdadeiro amor Olhos castanhos, mel, de olhar encantador De imediato o coração parou Logo eu senti que aquilo tudo era diferente Já imaginava uma história de amor Deu jeito puro, lindo, de uma menina decente Te guardarei pra sempre na minha mente Menina do interior, a gente fez amor Meu coração logo se apaixonou Menina do interior, a gente fez amor Meu beijo quente me arrepiou Menina do interior, a gente fez amor No meu pensamento a cena ficou Menina do interior, você me encantou Cena de filme, nós vivenciou Direto ao seu coração Menina do interior Menina do interior Momentos maravilhosos eu vivo Saudades Alex Fontenelle Alex Fontenelle A estrela do forró Mais um sucesso pra galera tocar nos paredões de som Passei de madrugada e num bar eu te achei Pois fica aí sozinha, hoje não tem vez Minhas são várias desculpas, não me acostumei Como pode dribar assim meu coração Falar de sentimento pra você é ilusão As vezes penso porque tudo deu errado Pra estar nessa vida de pobre coitado Amar alguém, não ser amado De noiteado em uma paixão Que maralhou os sentimentos No meu coração Não sei se é amor ou seria dor ou solidão Esse é o sentimento que tá no meu coração O sentimento que tá no meu coração Não sei se é amor ou seria dor ou solidão Esse é o sentimento que tá no meu coração O sentimento que tá no meu coração Um novo som que vai tocar, um novo som no Brasil Passei de madrugada e num bar eu te achei Pois fica aí sozinha, hoje não tem vez Minhas são várias desculpas, não me acostumei Como pode dribar assim meu coração Falar de sentimento pra você é ilusão As vezes penso porque tudo deu errado Pra estar nessa vida de pobre coitado Amar alguém, não ser amado De noiteado em uma paixão De noiteado em uma paixão De noiteado em uma paixão Esse é o sentimento que vai tocar, um novo som no Brasil O sentimento que tá no meu coração Não sei se é amor ou seria dor ou solidão Esse é o sentimento que tá no meu coração O sentimento que tá no meu coração O sentimento que tá no meu coração E aí